A Prefeitura Municipal de Mossoró, através da Secretaria Municipal de Educação, publicou na quarta-feira, 15 de dezembro, portarias sobre o calendário de matrículas para o ano letivo 2022 na Rede Municipal de Ensino. As matrículas serão efetuadas de forma 100% online por meio do Programa Educação Digital. As matrículas deverão ser efetuadas através da plataforma online do Sistema Integrado de Gestão da Educação, CIGEDUC, através do link mossororn.portalcigeduc.com.br. O calendário contempla cinco etapas na seguinte ordem. Matrícula antecipada para crianças, alunos novatos com deficiência e para criança com transtorno do aspecto autista ou altas habilidades, superdotação, renovação de matrículas, transferência por interesse próprio, matrícula de novos alunos e vagas remanescentes. A matrícula antecipada dos alunos novatos com deficiência, transtorno do aspecto autismo, TEA, ou altas habilidades, superdotação, deve ser efetuada pelo portal CIGEDUC no período de 22 a 26 de dezembro de 2021. Para efetivação da matrícula, faz-se necessário a apresentação de até três dias após a solicitação da matrícula de laudo clínico, assim como a documentação prevista no artigo 17 da portaria. A apresentação dos documentos deverá ser realizada na unidade de educação para a qual for solicitada a matrícula. Já a renovação de matrícula para os alunos da rede municipal de ensino será realizada pela própria unidade de ensino por meio do CIGEDUC no período de 3 a 7 de janeiro de 2022. A execução se aplica a turmas de finalização das etapas de ensino Infantil 2, Educação Infantil, do 5º e 9º ano, Ensino Fundamental e 4º nível, Educação de Jovens e Adultos, EJA. Quando a unidade em que esses alunos estudam não dispõe do ano subsequente, a matrícula deverá ser efetivada via transferência de 10 a 14 de janeiro de 2022, a pedido dos pais e ou responsáveis na unidade que o aluno estuda. Para os pais que eventualmente tenham dificuldades de acessar o sistema ou não disponham dos meios para a efetivação da matrícula online, o processo poderá ser feito com suporte na rede municipal nas unidades de ensino. Matrícula de novos alunos. A solicitação de matrícula para novos alunos será realizada de forma online por meio do Cigeduc, mossororn.portalcigeduc.com.br. No portal de matrículas, no período de 17 a 23 de janeiro de 2022, após a solicitação da vaga no sistema, o pai e o responsável têm até três dias para comparecer à unidade portando os documentos elencados no artigo 17 da portaria de matrícula. Os alunos de 18 anos e ou responsáveis que efetuarem a solicitação de matrícula online deverão apresentar a documentação estabelecida na portaria até três dias úteis após a matrícula. Os alunos e ou responsáveis pela solicitação de matrícula que descumprirem os prazos estabelecidos para entrega dos documentos não terão suas matrículas efetivadas.